Muito bom dia. Acontece nos dias 23 e 30 de março o segundo Encontrão dos Amantes do Handball. 17 equipes de várias cidades da região já confirmaram presença. Para falar sobre o assunto, nós conversamos com Fabiana Misael, uma das organizadoras. Fabiana, bom dia. Obrigada pela participação que ao vivo no Vitoriosa Esporte, o Encontrão é aberto ao público. É aberto ao público e nós estamos lá esperando todos vocês para poder estar conosco, todas as pessoas que amam o handball. O handball é um esporte que vem crescendo. E há vários anos já, porque todo mundo com esse boom da nossa seleção, sendo campeã mundial, todo mundo diz, o handball está apagado. Não, é uma das modalidades mais disputadas na escola. E atualmente a gente tem feito várias ações para que a gente consiga ter mais visibilidade, tanto na mídia, tanto na questão de patrocinadores. E esse Encontrão, ele vem realmente para poder fazer essas duas coisas. aumentar a visibilidade dentro de Tuiutaba e região com o nosso esporte, o handball, assim como também a gente buscar tratar desses atletas, né, que já não estão, alguns já não estão mais jogando. A maioria, nós estamos aí 200 pessoas inscritas, de 13 até 46 anos. Então, assim, nós estamos atendendo todas as pessoas que realmente gostam de handball. Vai ser um encontrão mesmo. Um encontrão dentro de quadra, né, Fabiana? E o handball é forte aqui em Tuiutaba, na região do Pontal do Triângulo? É forte, nós temos equipes, nós já tivemos equipe super forte aqui, como o professor Gisiel, tanto no feminino, tanto no masculino. Isso há vários anos. Nós temos aqui na nossa região também o pessoal de Santa Vitória, que também participa sempre de brasileiro. Então, equipe esforça. A nossa região do Triângulo é forte no handball, porém um pouco desprivilegiada, porque o nosso Minas Gerais, ela é muito grande. Então, na verdade, participar às vezes de alguns eventos estaduais fica muito caro para nós, né? Então, não é diferente o encontrão estar aí para a gente poder também ver se consegue uma visibilidade maior para que a gente tenha maiores patrocinadores com esse nosso esporte tão bonito e gostoso de se jogar, que é o handball. Com certeza. Carlos Vilela, o encontrão acontece no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Ginásio Poliesportivo de Tuiutaba. E você está convidado. E você está convidado.